Vou um, dois, oito para o Rio de Janeiro embarcando agora, então número 7. Fala curiosos e curiosas, nesse vídeo eu quero fazer uma humilde homenagem ao sexto trapalhão que eu considero muito, Carlos Kurt, mais conhecido como alemão. Carlos Kurt, nome artístico de José Carlos Constant, nascido no dia 10 de fevereiro de 1933 no Rio de Janeiro. Ele foi um ator e humorista brasileiro que ficou conhecido por suas participações como vilão nos programas e filme Dois Trapalhões, nos quais era geralmente apelidado de alemão. Antes de ingressar na carreira artística, Carlos Kurt trabalhou para a CEDAE do Rio de Janeiro. Depois ele entrou para a rádio inicialmente como técnico de som, passou a trabalhar como radioator e logo depois foi para os palcos teatrais. No ano de 1966, um personagem de Kurt, no espetáculo Coco My Darling, estrelado por Dersi Gonçalves, que eu tenho já vídeo aí da Dersi, né, foi censurado. Segundo o censo, o figurino do ator apresentava as cores da bandeira do Peru, o que já foi suficiente para ele sofrer uma repressão estatal. Ele atuou também em diversos filmes de porno chanchada e em programas humorísticos na extinta TV Excelsior e na Tupi. No ano de 1975, atua em seu primeiro filme ao lado dos Trapalhões, como o vilão Ali Tuft em Simba, o Marujo Trapalhão. Essa parceria se estendeu para a televisão com Kurt, tornando-se figurinha carimbada no programa homônimo exibido pela Rede Globo. Sempre no papel de um encrenqueiro ou vilão mal-humorado, ganhou personagem, Didi, vários apelidos devido a sua aparência física. Como o alemão, bode louro, macarrão de hospital e polaco, ao todo atuou em 12 filmes dos Trapalhões. Ele também atuou em duas produções internacionais rodadas aqui no Brasil, como 007 Contra o Foguete da Morte, estrelada por Roger Moore, e uma em 1984, estrelada pela dupla famosa But Spence e Terence Hill. Ele também participou de duas novelas da Rede Globo, Champagne e Que Rei Sou Eu, ambas de Cassiano Gabos Mendes. Tão papeando? O papo tá legal aí? Mas Coca-Cola nada, né? Essa Coca-Cola eu botei aqui há três horas, vocês só papeiam, papeiam, papeiam e não pedem comigo. Aqui tem que consumir, consumir porque precisa, gente, olha, tem gente de pé esperando mesmo. Se quer papear, vão pra praia, mas se não consumir... Eu não te falei que um dia eu te arrebentava essa cara, rapaz. Pira aí, que é isso, cara? Que é isso? Que é isso? E aí, que é isso? Achou! Rebentem! E daí? Eu não tava gostando mesmo da decoração, tem que ser mais praieira, decoração praieira. Esta não tava boa. Olha aqui, ô, não sou de levar desaforo pra casa. E se alguém aí quiser reclamar alguma coisa, fale agora que tô aqui. Vai! Ô, moço, posso perguntar uma coisa do senhor? Pode. O senhor não é o filho da dona Candinha? Sou eu mesmo. Ah, conheci muito a senhora, sua mãe. Ah, e daí? Velha boa, gente fina, verdadeira. Quer tomar um aqui, hein? Pra acalmar os ânimos. Toma isso aqui, é bom. Sabe o que é que eu vou fazer com isso aqui, rapaz? Ô, da poltrona, não responda, por amor de Deus, que é comigo a coisa. O senhor não quer o guarda pra outro cliente, tá? Olha aqui, ô, cara. Vou lá pra dentro. Quando eu voltar do banheiro, eu quero isso aqui limpo e arrumado. Entendeu? O senhor falou com delicadeza, é uma ordem. Infelizmente, nos anos 90, Carlos Curte descobriu estar sofrendo de mal de Alzheimer, incapaz de continuar trabalhando devido aos seus problemas de saúde. Ele se aposentou da sua carreira artística no ano de 1996. Passou a morar com sua mulher, Celina Alessa Constant, e com sua filha Bárbara no Retiro dos Artistas, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele também teve dois filhos, Carlos José e Ricardo. Infelizmente, curiosos e curiosas, chegou a parte mais chata do vídeo, que é o momento da sua morte, né? Curte faleceu no dia 4 de março de 2003, vítima de uma parada cardíaca, por conta do mal de Alzheimer. Ele estava aposentado e esquecido pelo público. Que Deus abençoe toda a família de Carlos Curte. Valeu, curiosos e curiosas. Até o próximo vídeo. Fui!